Amém, 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 boa tarde, Deus te abençoe poderosamente nesta hora, entramos em mais um momento de oração, em mais um momento de clamor pela sua vida, se você crê, tudo é possível ao que crê, você crê tanto que está aqui comigo orando, se você não sabia, todos os dias eu estou aqui, às 18 horas orando, à meia-noite e também às 5 da manhã aqui no canal do YouTube, sempre, se você não é inscrito, se inscreva, se você puder, clica nesse joinha para que o YouTube envie para mais pessoas este vídeo e deixe o seu nome para o momento da oração e fica até o final, não para, não desiste não, fica até o final, nós estamos nesse final de tarde, início de noite e eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida, eu vou orar já, mas Deus está queimando no meu coração, para falar algo, a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá, quando Deus decide agir, ninguém é capaz de impedir, quando Deus manifesta o poder a glória dele, a glória dele, a glória dele, ninguém impede a ação dele, não tenha medo, ei, pode levantar quem for contra a sua vida, eu já vou orar por você, mas Deus está queimando essa palavra no meu peito para eu te dar ela, pode levantar, pode levantar macumbeiro, feiticeiro, pode levantar pessoas más, pessoas malignas, pode levantar quem quer que seja, o teu Deus te guarda, o teu Deus te protege, a Bíblia fala de um rei que contrata um macumbeiro para fazer um feitiço para amaldiçoar a nação de Israel, é a história de Balaque e Balaão, o rei dá uma grande quantia de dinheiro para esse macumbeiro e diz, amaldiçoa a nação de Israel, Balaque mandando Balaão amaldiçoar a nação de Israel, porque o rei, ele era opositor a Israel, o rei ele era inimigo de Israel e ele queria destruir Israel e o macumbeiro quando recebe aquela grande quantia em dinheiro, ele vira para o rei e diz, ô rei, o que você está me pedindo, o que você quer que eu faça, o que você deseja que eu faça, que é amaldiçoar a nação de Israel, que é destruir a nação de Israel, ô rei, infelizmente eu não posso fazer, aí o rei falou, como que você não pode, eu estou te pagando por esse trabalho, eu estou te pagando para você destruir esse povo, e o próprio macumbeiro disse, ô rei, contra a nação de Israel, não vale encantamento, não vale feitiço, não vale macumba, contra a nação de Israel, não vale nenhuma coisa negativa, aí o rei falou, mas como que não vale, como que não pode, por quê? E o próprio macumbeiro disse, o Deus deles é muito forte, o Deus deles é poderoso rei, o Deus deles o protege, eu venho te dizer esta palavra, você é o Israel de Deus, você tem um chamado de Deus, você ama a Deus e contra a tua vida, não vale encantamento, contra a tua vida, não vale feitiço, contra a tua vida, não vale magia negra, não vale forças malignas, porquê pastor? Porque Deus te protege, porque Deus te guarda, pode até vir uma seta contra você, mas Deus, com o escudo dele te guarda, cumpre na sua vida o Salmo 91 que diz, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas você não será atingido, você toma posse desta palavra, se toma, escreve aqui ó, amém, escreve aqui agora, amém, em nome de Jesus, escreve amém, Deus está pedindo para eu falar isso, escreve aqui amém, você toma posse, o que é ligado na terra, ligado no céu, não tem encantamento, não tem feitiço, não tem demônio, não tem diabo, não tem pessoas malignas, não tem nenhum espírito maligno que vai prevalecer contra você, o teu Deus te guarda, o teu Deus te protege, o teu Deus não te desampara, receba essa palavra profética, em nome de Jesus, nada vai te parar, Deus é mais, ei, o teu Deus é mais, agindo Deus, quem impedirá? ninguém, Ele é o dono de tudo, Ele é o criador de tudo, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu entro em oração neste momento, eu peço que o Senhor venha como aquele socorro bem presente, eu peço que o Senhor venha agir, receba agora a ação de Deus em seu favor, onde tem enfermidade, Ele toca, e traz a saúde e a cura agora, onde tem problemas emocionais, Ele toca e tira a angústia, a tristeza, a depressão, agora em nome de Jesus, onde tem uma crise nessa família, brigas entre filhos e pais, pais e filhos, marido e esposa e irmãos, onde tem uma discussão, onde tem alguém sem conversar com outro nessa família, Deus entra agora com providência, porque agindo Deus, quem impedirá? Onde tem agora, no meio desta família, uma guerra, uma discórdia, Deus faz cessar agora, em nome de Jesus, o Senhor é o teu socorro, agindo Ele, ninguém impedirá, cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você e a sua casa, não serão atingidos, porque Deus dá ordem aos anjos dEle, para te proteger, eu abençoo agora a sua casa, abençoo a sua família, abençoo os seus sonhos, abençoo os seus projetos, abençoo os seus ideais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Jesus, graças a Deus, graças a Deus, foi abençoado com essa oração, por favor, pegue esse link e envia nos grupos de WhatsApp, que você faz parte, para que mais pessoas sejam alcançadas, através da oração da fé, um forte abraço e que Deus te abençoe.